Bom dia, Expedicionários, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Aiello e sou um guia de turismo que estou conhecendo todas as cidades do Brasil e cada cidade fazendo um plantio de bambuco de árvore. Bom pessoal, hoje eu acordei mais cedo, saindo aqui de madrugada pra poder estar chegando rapidinho lá em Cesário Lange, aqui no estado de São Paulo e eu quero mostrar essa cidade pra você, tá bom? Então, se você quiser conhecer toda ela, fica aí até o final do vídeo e vamos fazer um plantio de bambuco de árvore também em Cesário Lange. Beleza? Bora lá? Bom meus amigos, chegamos aqui em Cesário Lange, tá? Fomos convidados aqui pra vir no Mazda, é um resort que parece ser fantástico e eu queria aí estar mostrando pra vocês, então fica aí até o final do vídeo e vamos lá! Bom pessoal, chegamos aqui ó, depois vou estar mostrando pra vocês os quartos, né? Um lugar bem bacana, estamos indo agora tomar café, né? E vou mostrar pra vocês as imagens, isso aqui ó, que bacana aqui ó! Ali tem quadro de futebol, quadro de tênis, né? Aí tem um lago muito bacana lá, ali a gente tá piscina coberta, e vamos ver que tá hospedado aqui ó! Então se tá gostando, já fica aí, vamos lá! Tem mais hein, o lugar é muito grande aqui, quero mostrar pra vocês esse resort aqui no interior de São Paulo em Cesário Lange, bora lá! Pessoal, chegamos aqui ó, na piscina aquecida, dá uma olhada aqui ó! Tá em limpeza! Pessoal, sabe o que é o melhor aqui? Que é tudo all inclusive, então você come, bebe, à vontade, lugar super fantástico! Eu vou estar mostrando aí tudinho pra vocês, beleza? Então vamos lá bem mais! Bom pessoal, chegamos aqui no restaurante, vamos tomar um café agora, mostrar pra vocês as variedades que tem aqui, né? E pra provir aí, parte de café da manhã! Vamos lá aí! E aí 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 Bom pessoal, o básico também ó, são aqui do restaurante japonês, tá então... Tá bem decorado ó, pessoal, estamos aqui no Hall, que é um mini shopping né, que tem algumas lojas ali Então, agora vou estar mostrando aqui a parte de cima aqui, onde que tá as piscinas Mas, vamos lá, vamos lá, pessoal, a gente tem aqui um escorregador fantástico, vamos olhar, ó Então, como vocês podem ver, tem diversão pra toda a família, não deixa vizinho aqui Vou deixar aqui o telefone aqui do contato, da recepção, se você quiser comprar e adquirir, eu vou deixar aqui pra você ligar, beleza? Então, vamos mostrar mais aqui pra vocês Bom pessoal, vou gostar de vocês Vamos mostrar o quarto aqui que a gente tá ficando, tá? Ó, bacana Esse é um quarto que comporta até quatro pessoas né, um quarto conjugado né, você vê uma família grande, pode abrir aqui ó, tá vendo? Muito legal, televisão, recondicionado, duas cubas, uma vista daqui ó Bacana né? Bom, então, quero agradecer aí a Mavisa pela hospitalidade aí recebida aí pela expedição, tá? Então pessoal, vindo aqui, querendo um resort aqui no interior de São Paulo Esse daqui é fantástico, tá? Então, vou mostrar mais pra vocês aí, daqui a pouco E quero que você curte aí até o final, não perca nenhum detalhe, não saia do vídeo, não passe o vídeo, tá? Pra você não perder nenhum detalhe aqui Mavisa hotel, beleza? Então, vamos lá comigo Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o quarto super luxo aqui do Magusa, tá? Então, dá uma olhadinha, que espetáculo de lugar Viu só? Bacana né? É uma sala aqui ó Muito legal né? E aqui a parte do banheiro ó, dá uma olhadinha O que eu gostaria de mostrar pra vocês ó, também tem aí quem vem com a criança ó, tem um espacinho aqui aqui ó, tá? para você esquentar um leite fazer uma papinha para as crianças algumas frutas que eles deixam aqui uma geladeira então tem também essa opção para você que está vindo com nenê criança bem pequenininha pessoal o Mavis também tem spa que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco então fique aí e vamos lá conhecer bom pessoal como eu falei para vocês agora eu vou estar mostrando para vocês o spa do local aqui é muito bacana você já chega aqui e sente aquele cheiro então confere aí bom pessoal estamos aqui na parte da hidro depois que você faz uma massagem você pode estar vindo aqui será que é ruim? então bora lá conferir mais pessoal aqui é uma sala de massagem dá uma olhada a isso solzinho tranquilo tem um ofurô uma banheira de hidro vem pessoal para quem dorme em uma barraca aqui é super luxo hein? mas é isso que eu quero mostrar para vocês também opções para todos os gostos tá? então se você está gostando encaixa nesse tipo de viagem esse lugar é para você beleza? vamos conferir mais aqui bom pessoal aqui ó estou na parte de ofurô ó um ofurôzinho aqui ó depois uma massagem também? relaxante aqui ó do spa fazer um banho de ofurô também tem essa opção agora eu vou mostrar mais uma opção aqui que tem nesse spa do Maxa Hotel aqui né? de sois beleza? vamos lá conferir bom pessoal vou mostrar rapidinho aqui ó a saula tá vendo? dá uma conferida lá é a gente embaçou tudo aí né? mas aqui tem saula também pessoal aqui a gente está na sala da cromoterapia tá? olha que máquina fantástica ela também além de fazer a cromoterapia ela solta um vapor aqui ó que umidifica a pele bacana né? aqui na sala de amantes então bom essa é a parte do spa espero que tenham gostado e vamos lá conferir agora um pouquinho de outros lugares aqui bom pessoal entramos aqui no Dragon Bar aqui no Maxa com os olhos tá vendo? tem um chá geralmente no chá da tarde porque a recepção é mais familiar né? mas vem, pede qualquer um venha né? vem vou mostrar pra vocês aqui a decoração ó muito bacana o pessoal quiser assistir um jogo né? bacana né? vamos ver o que tem mais aqui pessoal aqui tá um pouco escuro tá? mas aqui é a parte de shows né? que é feito aqui então vem grandes artistas se apresentar aqui então aqui que é feito toda a estrutura aqui dos shows que é feito no Mavis né? vamos olhar legal daqui pessoal que você olhando lá de fora você vai ver que tem um dinossauro e aqui representa que seria a parte do corpo dele muito legal que você olhando lá de fora Bom, pessoal, para criança também, tem essa opção aqui, o mundo dos sonhos, tá? É que nem uma trilha e aí você vai deslumbrar castelos, presentimentos, tá? Muito bacana e eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá comigo? Vamos lá! Pessoal, aqui é onde o pessoal se diverte, as crianças se divertem, né? Então daqui para frente eu vou mostrar muitas atrações aí para criançada, então fica aí até o final, beleza? Bom, pessoal, aqui tem muitas atrações para criançada, jogos, tá mostrando para vocês aqui, tá? Não, 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 não! Pessoal, aí aqui a gente tem um mizoológico, né? Tem uns macaquinhos, dá uma olhada aqui, ó! Gosta de banana! Mas não é esse não, ó lá, ó! Olha o Chico, Chico! 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 Olha o Chico, tá nervoso, Chico! 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 Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.